Alô, galerinha! Assista até o fim! Então, hoje vamos fazer o quê? Cozinhar novamente! De novo! Sim, cozinhar novamente! Mas a cozinha hoje é toda especial! A cozinha hoje é com ela, Julia Scheidt! Vamos lá! Chegou na balada, a mãe está dormindo, tu foi para a esborna, a noite toda, a esposa, a fiel, a doar, não está nem um pouco afim de levantar para fazer comida para você. Sustenta, malandro! Sustenta! Vamos fazer o quê? Vamos fazer o famoso omelete de Julia Scheidt! Simplesinho! Dois ovos! Na verdade, como a minha frigideira é pequena, eu vou usar um ovo só, mas a receita leva dois ovos! Coisa linda, ó! Inteirinho! Aí você vai pegar pimenta, pimenta, do reino, tá? Cominho, pepê, vai pegar sal, e ó, os vizinhos, né? Os vizinhos sempre interagindo com o nosso vizinho. Você começa a filmar e o vizinho começa a gritar. É simples, é fácil, é rápido. Está com fome? Julia Scheidt, vai comer francês, malandro! Aí você pega aqui, ó, água. Água, omelete, já viu isso? Novidade! Só na França que tem essas coisas. Você pega aqui, ó, uma colherzinha, na verdade é uma colher de sopa, então eu vou botar uma colher dessa e mais um pouquinho que faz a colher de sopa, que é aquela colher maior, né? Aqui, ó! Vamos fritar nosso omelete, gente, na manteiga. Pera aí que eu vou lá buscar e já volto. Sai daqui bravo, cara! Bravo! Como é que você esqueceu a manteiga? Como é que você vai fazer o vídeo? Quem leva a manteiga? Esqueceu a manteiga? Você tá maluco? Você nem falou da panela! É a frigideira, tem que ser uma frigideira... Poderia botar uma frigideira bonita aqui, uma coisa pra vocês agradável, mas não, porque tem que ser uma frigideira aderente. Antiaderente, entendeu? Aí eu peguei essa daqui, ó, velhinha, antiaderente. Nosso fogão do Baile de Favela, vocês já conhecem. Então, vamos lá. Antes disso, aqueçam, por favor, a frigideira. Meu fogão de Baile de Favela, gente, não funciona. É de mentira. Então... Então... Ha-ha! Ha-ha! Prepare-se! Prepare-se! Vamos abrir aqui, ó... Ah, caraca, eu não acredito que eu tô vendo isso. Por que não? Se meu pai chegar aqui agora e falar... Tá queimado, Macumba! Ha-ha! Aí ele é pai de touro. Então, já que meu fogãozinho não funciona. Certo? Vamos botar ela pra esquentar aqui. Não é nada impossível. Pega uma colherzinha de manteiga. Pega uma manteiga boa, gente, por favor. A pessoa se perdeu no meio do canal. Já começou a derreter. Vai demorar um pouquinho. Vamos aguardar? Então, galera, a manteiga já tá começando a ferver. Você vai, ó... Passar ela na frigideira toda. Certo? Vai passar ela na frigideira toda, ó. Próxima receita. Pombo, que atrapalha o vídeo. Passou aqui. Confesso pra vocês que eu ainda achei pouca manteiga, né? Colocaria mais manteiga. Aí a misturinha que você fez com o ovo, a pimenta e o sal. Você vem aqui, ó. Ai, a água, hein? Espeja. Espeja. Claro que vocês vão estar fazendo isso num fogão na casa de vocês. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não inventa essa ideia de ginrico, porque senão tá fazendo no fogão. Qual é o ponto-chave da receita? Julian Chai, ela diz que você tem que ter força. Então você tem que pegar esse ovo aqui pra frente e pra trás com força. Assim. Mas como ainda não deu calor suficiente a frigideira. Eu tinha achado uma posição perfeita aqui. Como a frigideira ainda não deu calor suficiente, vamos aguardar. Como eu falei, a posição certa já tá aqui, ó. O que você tem que fazer é isso, gente. É pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. E, ó. Oh, Julian Chai! Claro que no meio da madrugada tu vai ficar na tua casa gritando que vai acordar todo mundo. E, ó. Pega o prato. Muito simples e fácil. Tá pronto, tá, gente? A intenção é ele ficar um rolinho. Mas ele ficou abertinho, bonitinho. Como uma panqueca. A intenção é ele ficar um rolinho. Você vem aqui. Por favor. Não incendem a casa de vocês. Aí você pode passar mais manteiga. Pode passar mais manteiga. Gente, ficou perfeito o negócio. Faz manteiga. Pode jogar mais uma pimentinha pra quem gosta. Acho que exagerei agora. E, ó. Enfeito prato. Pra quem falou da feijoada, ah, ele nem gostou o resultado final. Tá aqui. Enfeito prato. A bagunça que eu vou deixar, ó. É sinistra. Vou usar esse garfo aqui mesmo. Viu? Vou usar esse garfo aqui mesmo. Acho que é assim, né? Que faz a coisa. Eu não sou muito católico dessas coisas não. Mas, ó. Eu venho aqui pra cortar de novo. No final, vou provar. Imprescindível. Divino. Tá? E a receita eu vou deixar aqui pra vocês. Já sabem, galera. Inscreva-se. Dá um like. Compartilha. E pode me seguir nas minhas redes sociais. Tchau! Tchau!